Mais de 4 mil peticionários que subscreveram esta petição. A luta da ecologia na defesa intransigente do planeta anda necessariamente a par com a defesa dos ecossistemas e do equilíbrio ambiental. Da salvaguarda de toda a vida selvagem e da riquíssima biodiversidade que herdamos e queremos ligar às futuras gerações. Que os animais sencientes e especificamente os animais domésticos são portadores de capacidade de sentir, de mostrar afeto é já hoje felizmente comumente aceite, encontrando-se plasmado no ordenamento jurídico, são detentores de um conjunto de direitos específicos e merecedores dos respectivos mecanismos normativos de sancionamento e proteção. Contudo, os animais que especificamente partilham o nosso espaço e cotidiano, sobretudo os domésticos, de companhia ou trabalho, são merecedores de uma atenção diferenciada, pois essa proximidade traz consigo, para além de problemas específicos, igualmente uma responsabilidade diferente que tem que ser plenamente assumida. Daí que seja necessário adequar a legislação para que os locais onde os animais possam ser recolhidos, cuidados e protegidos como únicos esteja dentro das reais necessidades e não sejam criados constrangimentos que muitas vezes surgem apenas pela incapacidade das instituições públicas responsáveis. Assim sendo, para que os animais que são recolhidos e recolocados em centros de recuperação, santuários, reservas naturais ou outros locais aprovados pela Direção-Geral de Veterinária em articulação com o Instituto para a Conservação da Natureza e da Floresta, é necessário e urgente contratar mais técnicos para estes institutos. Não é possível uma proximidade dos problemas, uma fiscalização eficaz e o apoio necessário se estas estruturas não estiverem equipadas de técnicos, orçamentos e materiais necessários à prática das suas funções. Por isso, de pouco adiantará exigir locais de relojamento que permitam ao animal viver em segurança, com boas condições de alimentação, saúde e espaço, privilegiando-se os ambientes naturais, se para além de uma lei adequada à sua construção, não tivermos a fiscalização, o acompanhamento e o encaminhamento adequado. Também por isso, acompanhamos o projeto de lei do PCP, que além de garantir a rede que falta para recolher os diversos animais exóticos e selvagens de preveniência diversa, assegura os meios e a responsabilidade clara do Governo pela sua implementação. E não votaremos contra os restantes. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Palmira Maciel. Obrigada, Sra. Presidente.